Bem-vindos de volta à disciplina de Química Analítica 1 do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão. Na aula de hoje nós trabalharíamos a identificação de cátions. Serão feitos dois testes, um teste de chama e um teste de via úmido. Então essa aula vai estar dividida em duas partes. Na primeira parte nós vamos discutir os testes de via seca, falar dos testes de chama, falar da pérdula de borax e realizar um pequeno ensaio na chama para identificar alguns cátions. Bom, os testes de via seca são testes da análise qualitativa que vão empregar propriedades físicas e químicas para identificar o analito sem a necessidade de uma solução aquosa, sem a necessidade de preparar uma amostra no meio aquoso. Então uma das características que se estuda bastante é a emissão de luz. Cada elemento químico emite luz em um determinado comprimento de onda ou em um grupo relativamente reduzido de comprimento de onda. Isso dá uma determinada cor. Então de acordo com a distribuição eletrônica do átomo, nós vamos ter uma emissão de luz com algumas bandas características. Então nós temos aqui nessa figura a emissão do hidrogênio com duas linhas bem firmes, bem fáceis de identificar, uma mais azul esverdeada e uma vermelha. No caso do hélio nós já temos um número maior de bandas de emissão, no neônio um número maior ainda e assim por diante. Então quanto maior ou mais complexa for a distribuição eletrônica desse átomo, maiores serão o número de bandas de emissão que nós iremos observar. Mas mesmo no hélio e no neônio nós conseguimos perceber que algumas bandas são muito características, algumas linhas são bem destacadas. Então essas linhas acabam dando uma determinada cor que é característica daquele elemento. Então a gente pode utilizar essa informação para identificar esse elemento. E para isso a gente usa algumas fontes de energia. A fonte mais simples, mais comum para ser usada é o fogo. Então nós podemos utilizar uma chama produzida no bico de Bunsen. Assim a gente emite energia para o átomo, o átomo absorve essa energia e uma vez recebendo essa energia ele emite na forma de luz. Então o bico de Bunsen é um equipamento extremamente simples. A gente alimenta ele com gás e acende essa chama para poder utilizar, como podemos ver nesse vídeo a seguir. Primeiro nós vamos acender a chama do bico de Bunsen. Nós observamos que a chama é bastante amarelada. Isso se dá pela falta de oxigênio. Regulando a entrada de oxigênio, nós vamos obter uma chama mais homogênea, mais regular. Sem esse amarelado. Então nós podemos ver, ao observar bem a chama, nós podemos ver diferentes regiões dessa chama, diferentes zonas. Uma região mais embaixo, mais abaixo aqui, uma luzinha mais claro. Uma região intermediária, onde na verdade está ainda havendo uma queima. E fora dessa região azul mais clara, nós temos uma região... E um azul mais escuro. Então na verdade, são quatro zonas, uma mais redutora e uma mais oxidante, em cada uma dessas duas camadas aí de cor. Quando nós acendemos a luz, nós vamos ver que a chama fica praticamente invisível. Então essa chama já pode ser usada para o nosso teste de cátions, teste de chama. Então, como nós percebemos, quando acendemos o bico de Bunsen, nós temos uma chama muito mais intensa, né? De uma coloração mais intensa. Isso se dá por uma queima mais incompleta. Essa chama acaba produzindo foligem e ela não é homogênea, não é fácil de lidar. Ajustando a entrada de oxigênio, nós conseguimos, então, a chama ideal para ser trabalhada. Uma chama com uma boa oxigenação. Bom, ajustando, então, essa entrada de ar e tendo a chama adequada, nós podemos, então, empregar essa chama para a determinação dos cátions presentes em diferentes amostras. Isso se dá baseado no modelo atômico de Bohr. Então, segundo o modelo de Bohr, nós temos os elétrons distribuídos em diferentes camadas de energia. Quando um elétron ganha energia, ele salta do orbital onde ele está para um nível superior. E aí ele, então, está no estado chamado de excitado. Ao perder energia, ao emitir energia, ele retorna para o estado fundamental. Então, essa energia é perdida na forma de emissão de energia radiante. Geralmente, luz na região visível. Isso, claro, depende da distribuição eletrônica de cada um dos átomos que a gente estiver analisando. Então, é muito comum que há átomos, principalmente alguns metais, tenham chamas muito características de cores que são muito específicas de cada um desses átomos devido à sua distribuição eletrônica. Então, a gente pode usar essa cor para diferentes fins. Por exemplo, esses metais, eles são adicionados à pólvora para a produção de fogos de artifício, dando, então, fogos com diferentes cores. Mas a gente pode utilizar isso, então, usar esse conhecimento na chama do bico de Bunsen para determinar a composição de uma determinada amostra. Isso está melhor explicado no fascículo experimental 1, que eu recomendo que vocês leiam, mas a cor de uma determinada substância química, ela pode se apresentar tanto na forma atômica, como lá na chama, como também em algumas misturas ou em algumas substâncias. Dentro de algumas substâncias, a gente vai ter diferentes teorias para explicar como se dá a transição eletrônica que acaba ocasionando a produção de luz. Uma reação que se faz muito é a chamada pérola de bórax. Nesse caso, a reação acontece em fase sólida, a gente não tem uma solução. Então, a gente adiciona borato na ponta de uma alça de platina, funde esse borato para formar uma pérola, e após isso, nós misturamos com uma pequena quantidade de amostra. Voltamos esse borato para a chama, e isso forma, então, o borato daquele metal que estava presente na amostra. E essa pérola acaba apresentando uma coloração específica para cada um desses boratos. É claro que não são todos os elementos da tabela periódica, mas um bom número de átomos podem ser estudados através desse método da pérola de bórax. E isso está melhor explicado no fascículo 2. Então, eu recomendo a leitura do fascículo experimental 2 para que vocês vejam detalhes a respeito desse método de análise. Na aula de hoje, nós não faremos o experimento de pérola de bórax, apenas o experimento da chama. Então, para realizar o nosso teste da chama, nós vamos recorrer a uma alça de platina. Essa alça de platina é um fio feito de platina, com um suporte, e nós vamos mergulhar, nós vamos passar essa alça de platina em ácido clorídrico concentrado e depois na nossa amostra. Então, para cada elemento metálico que nós vamos testar, entre um e outro, a gente mergulha a alça de platina, faz uma limpeza na chama, para garantir que não tenha outras constituintes, depois mergulha de novo no ácido clorídrico e finalmente faz a análise da amostra. Então, vamos começar aqui com a amostra de cálcio. Então, a amostra é sólida, nós colocamos uma pequena quantidade de cálcio no becker e vamos depois mergulhar na chama. Então, nós coletamos uma pequena quantidade da amostra na ponta da alça de platina e aí levamos a chama. E, por exemplo, nesse caso, nós observamos uma chama vermelha que é característica do íon cálcio. Então, isso confirma a presença de cálcio na nossa amostra. A gente vai limpando, para ver que ainda tem cálcio na alça. No caso do potássio, então, nós observamos uma luz levemente violeta. É uma luz muito suave que pode ser facilmente confundida ou escondida pela presença de outros elementos. Por isso, quando a gente vai fazer análise de potássio, o importante é que alguns elementos não estejam presentes, como é o caso do sódio, que mascara a chama do potássio. Nesse caso, a gente usa um filtro para esconder a emissão do sódio. Vamos testar o bário, que dá uma chama levemente esverdeada. Para as amostras de cobre, é muito comum que os sais ou óxidos de cobre sejam esverdeados, azulados, principalmente na presença de água. E aí, na chama, nós obtemos uma cor bem característica, azul esverdeado, que é bem típico do cobre. Uma chama muito bonita. Vamos testar o estronço, que tem uma coloração vermelha bem característica na chama. Bom, e por último, nós deixamos o sódio, porque a chama do sódio é um amarelo bem forte, bem tenso, que tem a tendência de cobrir a emissão dos outros elementos. Então, é um amarelo intenso, que lembra a luz do sol, e que, por isso, a gente, às vezes, não consegue ver ou visualizar bem os outros elementos. Então, eu deixei ele por último, para não contaminar aqui a nossa alça e não dificultar a observação dos demais elementos. Mas o sódio é bastante forte, bastante fácil de ver. Por isso, amostras que têm muito sódio, é comum que a gente use, como eu já falei, um filtro, por exemplo, um vidro de cobalto, que modifica a emissão dos outros, muda um pouco a cor de cada elemento, mas que faz com que a gente consiga perceber os outros elementos, uma vez que filtra a emissão do sódio. Então, os testes de estima são realizados, porque eles são fáceis, são rápidos, e a gente consegue identificar alguns elementos que são bastante comuns em diferentes amostras. Uma última coisa que eu gostaria de mostrar no experimento de hoje, é como é importante a gente utilizar luvas. Vocês devem ter prestado atenção, quando eu iniciei o vídeo, nós tínhamos as luvas bem limpas, e agora elas estão assim. Com a manipulação muito pequena da nossa amostra, a gente sujou as luvas desse tanto. Então, realmente, é importante que nós utilizemos os EPIs, inclusive as luvas, quando formos manipular, mesmo que o frasco esteja fechado. Bom, para encerrar a aula de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento de Primo Levy. Primo Levy é um químico, era um químico e filósofo judeu, que foi preso na época da Segunda Guerra Mundial, foi para um campo de concentração, e ele dizia a respeito dele e de um amigo, não tínhamos dúvidas, seríamos químicos, mas nossas expectativas e esperanças eram diferentes. Enrico pedia da química, razoavelmente, os instrumentos do ganho e de uma vida segura. Eu pedia outra coisa. Para mim, a química representava uma nuvem definida de possibilidades futuras, que envolvia meu porvir em negras volutas laceradas por esplendores de fogo, como aquela nuvem que ocultava o Monte Sinai. Como Moisés, daquela nuvem esperava a minha lei, a ordem em mim, em torno de mim e no mundo. Eu vejo nessa frase do Primo Levy um convite para sermos químicos, mas químicos diferentes, químicos que esperamos mais da nossa profissão e do nosso ofício. Continuem os estudos, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho